Na cidade de Caratinga, a polícia militar procura o rapaz de 19 anos que tinha grande quantidade de drogas e arma dentro de uma sacola. Ao fugir da polícia, o suspeito dispensou uma sacola com R$ 10.517, além de uma arma de fogo, um coldre de couro, 68 buchas de maconha, 302 papelotes de pasta base de cocaína e 145 pedras de crack. Segundo a PM, ele tem passagens, principalmente por tráfico de drogas.